Eu tenho duas questões de ordem recolhidas na mesa, que é importante, V. Exª, nos posicionar, que o relator vai começar a fazer já a leitura do seu relatório final. Uma é a questão do voto do suplente. Eu perguntei, quem é que vota no caso do suplente? É pelo bloco ou pelo partido? Eu preciso da resposta de V. Exª. V. Exª terá, no prazo correto, são questões de ordem importantes. E eu fiz a outra pergunta para saber, porque não está no regimento. Num caso de empate, quem é que desempata na votação do relatório final? Termino, Sr. Presidente. Fazendo, e aí ela serve para todos, fazendo aqui essa questão de ordem para V. Exª, quanto à questão das respostas que nós queremos, imediatas, das questões de ordens levantadas. Mas eu não vou ler ela aqui por conta do tempo. Agora, a gente só gostaria de fazer este apelo à V. Exª, que as questões de ordens, mesmo não sendo acatadas, que V. Exª indefira, para que a gente possa recorrer. Corretíssimo. Elas estão sendo recorridas e estão sendo respondidas. V. Exª está correto, assim o farei.